Bem, pessoal, então agora nós vamos para a questão 2, né? No vídeo passado eu comecei falando o número errado da questão, né? Desculpa. Questão 2. Aqui está uma breve descrição da questão 2. Ela, nos meus arquivos, é o arquivo 22. E aqui tem o local onde ela foi publicada, né? A questão 2 é da Revista Química Nova, volume 29. Está aqui o número 6 da página e o ano, tá? É um artigo que foi publicado em 2006. E aqui está o link para quem quiser dar uma olhada na origem. Então, a questão 2, ela fala sobre a preparação de amostras de óleo lubrificante. O óleo lubrificante é uma amostra complicadíssima de ser preparada. Então, os autores queriam propor um método para análise desse tipo de amostra. E eles testaram 3 variáveis. A massa de amostra, o número de alíquotas e a temperatura de adição dessas alíquotas. Para isso, eles usaram um forno de micro-ondas focalizado. Esse forno de micro-ondas focalizado tem um tubo. E esse tubo, eles encapsularam amostras 200, 400 ou 600 miligramas dessas amostras em cápsulas e adicionaram. Ora, adicionaram uma cápsula, duas cápsulas ou três cápsulas dentro do tubo. E o tubo já estava ou a 130 ou a 140 ou a 150 graus centígrados, tá? Então, a ideia era mais ou menos essa, né? Então, a análise de óleo lubrificante é importante porque ela pode trazer informações sobre como está a máquina. Se precisa trocar o óleo dessa máquina. Se tem, por exemplo, metais no óleo. Por exemplo, ferro, crômio. Isso indica já um desgaste lá no motor dessa máquina, no motor desse veículo, por exemplo. Bem, e a resposta avaliada foi a acidez do digerido. Então, a amostra foi pesada, foi adicionada dentro do tubo, juntamente com ácidos, e foi aquecida. E aí, esse óleo, ele é totalmente mineralizado, né? Ele é decomposto, né? Em compostos mais simples, como CO2. E os metais que, porventura, estão no óleo, são disponibilizados numa solução aquosa. Só que, essa solução aquosa tem que ter uma acidez baixa e um teor de carbono residual também baixo. Porque a ideia é que o óleo mineralizado vai ser determinado, vai ser analisado em um ICP, ou uma solução atômica. E o teor de acidez residual tem que ser baixo e o teor de carbono residual também tem que ser baixo. O teor de acidez tem que ser baixo para facilitar o direcionamento da amostra na tubulação, né? E o teor de carbono residual tem que ser baixo também, para não formar resíduos carbonáceos, ou na tocha, ou no, principalmente na tocha de ICP, ou na chama de um absorção atômica. Então, a ideia central do trabalho é essa. E os autores queriam baixos valores de acidez e de carbono residual. Bem, vamos sair daqui desse PowerPoint. Vamos abrir, então, agora a questão de número 2 do caderno 4, da playlist 33. Questão 2, aqui. Então, na questão 2, a ideia aqui é a seguinte. Então, nós temos um 2 à terceira, né? Um 2 à terceira, então, 2 à terceira são 3 variáveis em 2 níveis, dá 8 experimentos. E os autores fizeram o ponto central. Então, esse dado que aparece aqui, ó, 400 miligramas é o ponto central. O ponto central está no meio, ó, 200, 600, ponto central no meio. 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2, 2, 2, 2 alíquotas. Tá? Então, aqui está o ponto central. E esse ponto central foi feito em triplicata justamente para a gente poder avaliar o erro, né? O erro dos experimentos. Ah, mas vamos dar uma olhadinha aqui nesses dados inicialmente. Então, vamos dar uma namoradinha nos dados. Então, a primeira coisa que eu percebo aqui, por exemplo, ó, se eu plotar aqui a acidez residual, veja que a acidez, ela varia, né? Ela dá uma variada. As três réplicas do ponto central são bem parecidas, o que é muito bom, né? Mostra que o erro cometido lá no relatório é um erro muito baixo. Tem condições experimentais que deu acidez alta, tem condições experimentais que deu acidez baixa, e os autores querem uma acidez baixa. O teor de carbono residual, com exceção do experimento número 5, o resto ficou tudo entre 2 e 3, né? Mais ou menos, né? 2 e 3 do carbono residual. Bem, vou apagar isso aqui. Então, só para a gente dar uma olhadinha nos dados inicialmente. Só que antes da gente montar a matriz X, os dois vetores Y, vamos calcular aqui o erro, né? O erro de um efeito. E eu já dei até um spoiler aqui, ó. Aqui, o erro do efeito é calculado com essa formulazinha aqui, que eu vou copiar e vou colocar aqui embaixo, tá? Eu vou colocar aqui embaixo. Então, o erro do efeito... Deixa eu só... Então... Voltar aqui, pessoal. Eu vou colar com figura, tal. Figura, aí, Denise. Colocar com figura. Então, o erro do efeito é preciso do erro experimental. Então, inicialmente, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular a variância de cada uma. Variância experimental. Então, eu vou calcular a variância da resposta 1 e a variância da resposta 2. Eu vou usar aqui a função var. Ou var.ar, né? Depende da versão que você tem. Var. Então, aqui está a variância dos dois. O erro experimental é a raiz quadrada da variância, né? Então, eu vou simplesmente ligar isso aqui e elevar a meio. Estou tindo a raiz quadrada da variância. Bem. Aí, eu preciso do N, que é o número de réplicas, ó. O N de réplicas é 3. E eu preciso do K, que é o número de variáveis, ó. O número de variáveis. O número de variáveis também é 3, ó. K. É 3. Então, é 3 para a resposta 1 e 3 para a resposta 2. Então, o erro de um efeito vai ser igual a... Eu vou abrir aqui dois parênteses, ó. Duas vezes o erro experimental. Dividido por o número de réplicas, que é 3. Vezes 2 elevado a K, que é 3. Vou tirar a raiz quadrada disso e vou fechar parênteses. Pronto. Aí está o erro de um efeito. E o valor de T? T com 2 graus de liberdade. E 95% de confiança. O T com 2 graus de liberdade. O N de T. 0,05. 2 graus de liberdade. 4,30. Esse é o valor de T. Bem. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou montar agora a matriz X e o vetor Y. Tudo isso que eu estou mostrando está lá na playlist entre dois, tá? Então, eu preciso aqui dos três efeitos principais. Um, dois e três. Eu preciso dos efeitos de segunda ordem. Um, dois. Um, três. Um, dois, três. O de terceira ordem. Um, dois, três. Vou copiar isso aqui. Vou colar. Um, dois. Vai ser o um vezes o dois. Um, três. Vai ser um vezes o três. O dois, três. Vai ser o dois vezes o três. E um, dois, três. Vai ser o um vezes o dois vezes o três. Prontinho. E aqui, as duas. As duas respostas, tá? Eu vou salvar isso aqui. Vou agora copiar. Bloco de notas. E eu vou agora substituir a vírgula pelo ponto. E vou salvar isso aqui como teste, né? Vou sempre salvar como é de novo. Teste. E vou abrir agora o nosso bloco de notas. Ou melhor. Vou abrir agora o Octave. O bloco de notas já estava aberto, né? Abrir aqui o Octave. Aí agora, no diretório atual, eu posso ir direto lá para o caderno 4. E eu posso dar um load aqui, ó. Teste.pxt. E eu posso, ó. X é igual teste. Todas as linhas. Coluna de 1 até 7. São sete efeitos que eu quero calcular. O Y1, que é a primeira resposta. É igual teste. Todas as linhas. Coluna 8. O Y2, todas as linhas. Coluna 9. Então, veja que eu não passei o ponto central, tá? O ponto central, eu não preciso passar nesse momento aqui. O ponto central só serviu para eu calcular o erro. Vou dar um clear. O teste. Vou salvar. Save. Questão 2, né? Prontinho. Ok? Agora, vamos calcular. Efeito. Ó, vou chamar aqui efeito 1. Porcentagem 1. O X e o Y1. E o erro do efeito 1 é, melhor, da resposta 1, 0.0085. 0.0085. E o T, 4.30. Ah, eu esqueci. Como eu tinha fechado o que teve, eu esqueci de dar o PKG. O PKG. Load statistics, né? A gente sempre dá o PKG quando eu abro ele. Agora sim. Prontinho. Então, vejam que aqui está o panorama para a resposta número 1. No caso da resposta número 1, quando eu saio, eu vou copiar isso aqui. E vou colar. As variões mais importantes são a 1 e a 3, né? Então, eu vou copiar isso aqui. Vejam que agora, olha só. O erro, né? Aquele erro que eu calculei, quando eu multiplico pelo valor de T, que eu informei para o que teve, eu tenho um intervalo de confiança. Então, isso aqui é um intervalo de confiança, ó. Um intervalo de confiança é por volta de 0,02, mais ou menos, 0,03. Então, tudo que está aqui dentro dessas duas linhas vermelhas é insignificante. Tudo que está fora é significativo. Então, veja que a variável 3 tem efeito positivo. Ou seja, quando eu coloco mais amostra, eu tenho uma acidez maior. Parece meio óbvio, né? Se eu coloco mais amostra, eu tenho uma acidez maior. E se eu adiciono uma temperatura maior, eu consigo decompor mais, aí vai gerar, talvez, um produto mais ácido, né? Então, as variáveis 1 e 3 têm efeito positivo. A variável 2, ela deu insignificante, né? No caso da resposta número 1. Vamos fazer agora a resposta número 2. Vou salvar. Save. Questão 2. Efeito. relativa à resposta 2. Resposta 2. E aqui o 0,20, né? É o 1. Deixa eu fechar essas seguras. E o T é o mesmo. 0,20. Então, vejam aqui, olha só. No caso da resposta 2, me parece que tudo que foi testado não é significativo. Dentro dos níveis que foram testados, né? Vou deixar tudo bonitinho aqui. Então, dentro do nível que foi testado, me parece que tudo é indiferente quando eu me preocupo apenas com a resposta número 2. Então, veja que nesse caso aqui em específico, somente a resposta número 1, que é a acidez, surtiu efeitos significativos, né? A resposta 2, que é o carbono residual, os efeitos são muito baixos, os efeitos são menores que o intervalo de confiança. Então, por exemplo, o efeito da variável 2, ele é por volta de 0,6. Mais ou menos 0,8, que está aqui, esse intervalo de confiança, tá? Bem, então veja que o carbono residual, ele é mais inerte a essas três variáveis, enquanto que a acidez, ela é influenciada mais fortemente por essas três variáveis, principalmente a 1 e a 3, ou melhor, a 3 e a 1 nessa ordem. O quinto efeito aqui, ó, é a interação 1,3. Estão lembrados, ó? O quinto efeito é a interação 1,3, ó. O quinto efeito é a interação 1,3. Então, vejam que, para eu conseguir uma acidez baixa, eu precisaria trabalhar com a variável 3 e a 1 no nível baixo, né? E as duas, o ideal é que as duas estejam no mesmo nível, né? Aí eu vou conseguir aqui menos acidez. Tá? Então, vamos tentar fazer aqui um modelinho. Eu vou ignorar o efeito, o quarto efeito e o sétimo efeito. Vou trabalhar com o 3, o 1 e o 3. Então, vamos lá, ó. Deixa eu salvar isso aqui, ó. Salvei. Vamos ver o efeito aqui. Vou copiar isso. Vamos ver como é que isso se comporta em uma superfície. Bom, vou substituir aqui o ponto por vírgula. Pronto, substituir. Vou copiar isso aqui. Olha só. E vou montar o modelo. Vou colocar aqui. E aqui estão os efeitos. Vou transpor. Coloque. Então, olha só. Deixa eu aumentar isso aqui. Aqui está uma ordem dos efeitos. Aqui está a identificação dos efeitos. E aqui estão os efeitos, né? Então, os efeitos mais importantes que eu estou considerando aqui com base nesse gráfico de probabilidade são os efeitos. São os efeitos. O 1. O 3. E a interação 1, 3. A interação 1, 3 é negativa. Então, aqui, olha, e a média desses efeitos, se eu calculo a média de todo mundo, de todas as respostas, a média é 1, 0,4. Então, olha só. A acidez. Deixa eu fazer isso mais para cá. Aqui está o efeito. Eu vou calcular o coeficiente. O coeficiente vai ser a metade do efeito. Então, a acidez vai ser igual a 1,04 mais 0,145, variável 1, mais 0,52, variável 3, menos 0,07, variável 1, vezes variável 3. Mas esse é o modelo, tá? Esse é o modelo. Salvei aqui. Já tinha salvado aqui. Vou até dar um clear aqui, ó. Um requisite. Que agora eu vou abrir o... Eu vou abrir o nosso template de superfície, ó. Vou abrir aqui o template de superfície. E tá lá no meu canal também, só pra gente ver, do ponto de vista 3D, como que isso funciona. Então, template de superfície, tá aqui. Então, olha só. Eu vou alimentar os dados aqui agora. Eu vou deixar isso aqui assim, ó. Então, o B0, 1,04, o B1, 0,145, o B3, 0,152. Eu vou digitar aqui, ó. Eu vou trocar pelo B3, ó. Quadrático que eu não calculei. E o B1, 3. O B1, 3. O B1, 3. É, menos 0,07. Bem, aí, agora, a variável 1, ela vai de 200 a 600. E a 3, 130 a 150. A variável 1 vai de 200 a 600. E a variável 3 vai de 130, já esqueci. 130 a 150. 130 a 150. Então, aqui é a variável 3, tá? Então, agora, eu vou pegar isso aqui e vou dar um salva-como. Tem, template de superfície. Questão 2, tá? Pronto. Se olhar aqui a superfície, olha só. Então, veja que quando eu tenho uma massa alta e uma temperatura alta, eu tenho aqui acidez muito alta. E se eu tenho a temperatura baixa e a massa baixa, eu tenho acidez baixa, né? Menos geração de resíduos ácidos, né? Então, como eu quero minimizar essa historinha, eu posso clicar aqui, olha, e colocar mais casos. Como eu quero minimizar essa história, o que eu preciso fazer? Trabalhar com a massa baixa e trabalhar com a temperatura mais baixa, para gerar menos resíduos ácidos. E o teor de carbono individual, ele é indiferente, né? Então, posso trabalhar nessa região aqui, tá? No ponto central, eu tenho aqui acidez da ordem 1 previsto, né? E, na realidade, a acidez no ponto central é, olha só, da ordem 1 também. Muito bem, eu acho que eu consegui falar tudo para vocês aqui, tá? Então, veja que a acidez, ela é mais suscetível às três variáveis, né? Então, melhor, a 1 e a 3, interação 3, e o teor de carbono individual, ele é, basicamente, indiferente a essas variáveis. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Desculpa aí a confusão que eu fiz no vídeo anterior, que eu chamei de questão 4, né? Na realidade, é questão 1. Mas, enfim, curta o canal, se inscreva e divulgue, tá? Eu vou parar a gravação por aqui. Já salvei tudo. Já salvei tudo.